Esse foi o cenário em 11 bairros de Francisco Beltrão na manhã desta quinta-feira. Numa recas, as famílias que tiveram suas casas invadidas pela água trabalharam na limpeza e retirada do que foi perdido. Uma equipe da Prefeitura auxiliou com a ajuda de máquinas e caminhões. Os bombeiros, Prefeitura e Defesa Civil ainda estão fazendo o levantamento das famílias atingidas. Dados preliminares indicam mais de 4 mil beltronenses afetados. Preliminarmente, temos até o momento 4,5 mil pessoas diretamente atingidas pelo evento. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e salvamento de 315 pessoas, que começou a nossa atividade na terça-feira até quarta-feira, nessas ações de resgate e salvamento. E também nós tivemos 80 pessoas dessas resgatadas que precisaram se dirigir a abrigo comunitário. Já levantamos a informação da assistência social do município que a maioria dessas pessoas já estão podendo retornar às suas casas, já estão se retirando do abrigo e retornando para limpeza das suas casas. O Rio Marrecas começou a subir na noite da segunda-feira e na terça chegou a 7 metros acima do seu nível normal. A prefeitura montou abrigos para onde foram levadas as famílias que tiveram que deixar as casas, algumas com a ajuda do exército. Nesta quinta-feira, o prefeito Kleber Fontana divulgou um vídeo falando dos trabalhos a partir de agora. Eu reloquei recursos de outras áreas, nós vamos fazer agora um grande investimento, já autorizei em torno de 3 milhões para recapiar várias ruas que foram danificadas pela chuva. Algumas já vinham no estado ruim, então vamos melhorar isso. Também no interior, estradas, pontes, bueiros, tubulações. Agora é um trabalho intenso para trazer a normalidade à vida das pessoas. Ainda nesta quinta-feira, uma equipe da prefeitura interditou 26 casas nessa área, no bairro São Francisco. É que o terreno está cedendo e há risco de desmoronamento. No local, são 62 casas e os moradores estão preocupados com o futuro incerto a partir de agora. Até no abrigo. Aí lá no abrigo, eu não sei depois o que vão fazer com nós. Se vão tirar nós lá ou vão deixar nós lá. Aí fica a pergunta, o que eles vão fazer com nós depois disso? Para ver o que vai ser feito de nós, porque se chegar a desmoronar aqui, essa rua vai cair. Nós vamos ficar em barranco. Aí você não tem acesso? Não tem acesso. Nós queremos ter acesso para ver o que eles vão fazer com nós. Então, vamos lá.